O crime ocorreu no dia 29 de março deste ano, motivado por uma suposta desavença relacionada à compra de um terreno. De acordo com o Ministério Público, o ex-policial militar, que era vizinho da vítima, teria planejado o crime e ordenado a execução, realizada pelo outro denunciado, que se deslocou de Curitiba a Mariópolis para esse fim. A investigação foi baseada na quebra de sigilo bancário e de comunicações e de dados de georreferenciamento, apurando que a vítima foi atraída para a emboscada e atacada de surpresa, sendo morta com mais de 30 golpes de arma branca. A denúncia, já recebida pelo juízo da Vara Civil de Clevelândia, aponta como qualificadoras do homicídio, motivação torpe e o fato de ter sido cometido de emboscada, como uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.